Rapaziada, nós chegamos aqui agora no lugar, mano, que vai ser simplesmente insano. Aqui vocês conseguem ver que tem um ônibus aqui e um ônibus aqui. Inclusive o Enaldo já tá ali preparado pra entrar em um desses ônibus. Não sei se vocês repararam, mas olha como esse ônibus é diferente, mano. Olha aqui a parte da frente desse ônibus, tá vendo? Pois é, esse ônibus simplesmente anda na terra, normal, e depois ele entra na água. Por isso, inclusive, que a parte da frente dele é desse jeito, ó, parece um barco, tá vendo? Olha que da hora, mano. E eu e o Enaldo, a gente vai entrar nesse ônibus, porque vamos ver como vai ser, mano. O meu medo é o seguinte, dizem que aqui nessa água tem um tubarão, ou seja, a gente vai cair com o ônibus na água. E, mano, pelo que eu vi no vídeo, dá a impressão de que o ônibus vai cair na água, tá ligado? Ele vai tombar. Eu espero que seja só a impressão, eu não pesquisei pra ver se já teve caso desse ônibus virar. Mas enfim, deve ser seguro, né? Vamos entrar nesse ônibus e vamos ver como vai ser. Gente, estamos sentando aqui agora, a Enaldo e a Aninha vão sentar aqui na frente, eu vou sentar atrás e vambora, mano. Por enquanto, estamos na terra, estamos prestes a entrar na água. Gente, tamo andando, tamo andando, mano. Mano, a gente tá andando na rua. Normal, normal. Enaldo, você não acha que isso aqui vai dar ruim, não? Olha isso, gente. Tem até instruções de segurança pra colher que salva a vida. Ou seja, a chance de cair na água existe. Gente, ele acabou de falar que chegamos aonde o ônibus vai entrar na água. Dá pra ver que tem vários e vários barcos ali, ó. E a gente chegou na parte mais crítica. Tamo chegando, tamo chegando na hora, ó. Ali na frente é o morrinho, ó. A Enaldo tá gravando, a Aninha tá gravando. O problema, mano, é que eu tô com o passaporte no meu bolso, olha só. Tomara que não entre a água aqui agora e molhe meu passaporte pra meu bolso. Ai, meu Deus. Tá chegando a hora, tá chegando a hora. Vamos lá, vamos lá. Vai entrar, vai entrar. Mano. Que isso, mano. Subiu muita água, véi. Que isso. Estamos simplesmente nadando na água. Que isso, meu Deus. Eu achei que ia entrar aqui dentro. Olha isso, mano. Estamos simplesmente com o ônibus dentro do mar. Bora, a galera tá até batendo palmas. Porque, olha, estamos no mar. Que da hora, véi. Enaldo, deu tudo certo, né? Até agora, com medo, véi. Ainda não acabou. A gente tá no meio da água, a gente não sabe. É um caminhão, isso não vai vir pra ir na água. Isso é só afundar. É, real. Real. Ele me deixou pra ir, você vai agora. É um ônibus, mano. Não era pra andar na água. Estando na água. Mas, aparentemente, tá dando, mano. Olha isso, que da hora. Olha ali, gente. Ali é outro ônibus, igual o nosso, que tá na água. Olha como que ele é pelo lado de fora, mano. É literalmente um ônibus que fica andando na água. Gente, pra quem não conhece, ó. Essa aí é a Torre de Belém, mano. É um dos lugares mais famosos de Portugal. E a gente tá vendo ela pelo lado do mar. Rapaziada, a gente acabou de sentir alguma coisa embaixo do barco. A gente não sabe se bateu algum animal aqui debaixo, ou se o barco bateu em alguma coisa. E pode ter furado, pode estar afundando. Mas a gente tá voltando agora pra terra o mais rápido possível. Mas foi bem estranho, porque foi bem aqui debaixo, mano. Por isso, a gente tá literalmente voltando pra terra firme. Gente, olha só. Vamos subir aquele morrinho, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um morro ali na frente. E é por ele que o ônibus vai tentar subir de volta, mano. Vou tentar mostrar aqui pelo lado de fora pra vocês verem melhor, ó. Cinco, quatro, três, dois, um. Nossa. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Caramba. Olha a roda aparecendo. Aê, mano. Conseguimos, ó. Todo mundo ficou feliz porque conseguiu subir, tá ligado? Porque todo mundo ficou preocupado com aquele barulho que deu embaixo do ônibus. Rapaziada, estamos agora no estádio do Belémenses. Que é um dos times tradicionais aqui de Portugal. E vamos agora bater uma bolinha no campo. É ou não é? Olha isso, mano. Olha o tamanho disso aqui. Reinaldo, você vai chutar ou você vai no gol? É, eu vou chutar ou você vai cantar. Então tá, então você vai no gol e eu vou chutar. Vamos embora. Gente, chegou a nossa comida. Olha só. Batata frita, picanha. Isso aqui eu não sei o que é. O que você tá fazendo, Reinaldo? O que você tá fazendo? Uma batatinha no posto. Mas você tem batata frita na sua frente? Só que é pegando açúcar e mais um pouquinho pra me comer. Então vou pegar uma da sua também. Vou pegar. Pronto, agora a gente tá kit. Ah, eu que sou folgado, né? Já estou aqui em casa agora. Inclusive, já se passou muito tempo desde essa viagem pra Portugal com o Reinaldo. Cozinha, o que é isso na sua mão, amor? Um osso. Um osso gigante? Aham, tu tá. Olha a Amora. Isso é pra Amora? É. Que isso, mano. A Amora tem umas coisas que eu vou te falar, viu? São maiores do que ela. Amor, tem um desafio pra te fazer. Qual desafio? É o seguinte, eu tava assistindo uns vídeos antigos que eu fazia com a Reinaldinha. E eu lembro que a gente tinha uns desafios onde cada um tinha que sair espalhado pela casa e procurar o maior ou menor item de uma determinada cor. Ah, a gente já fez isso. Mas agora a gente vai fazer de novo. Dessa vez, cada um de nós vai ter que encontrar o maior objeto da cor vermelha que tem aqui em casa. Vermelho? Não tem nada vermelho aqui. Pois é, por isso que vai ser difícil. É difícil encontrar coisa vermelha aqui em casa. Mas enfim, quem encontrar a maior coisa ganha o desafio. Tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Quem ganhar esse desafio vai ganhar uma noite do cinema gratuita. Ou seja, a pessoa que perdeu vai ter que comprar tudo de guloseima que a pessoa que ganhou quiser. Eu tenho a compra. Já começou então. Beleza, começou. É, deixa eu ver o que eu posso encontrar de vermelho. Eu vim aqui do lado de fora agora porque aqui eu tenho certeza que tem muitas coisas aleatórias. Inclusive, olha só o tanto de garrafa pet que tem aqui. Que a gente usou pra fazer aquelas casinhas, né? Com coisas aleatórias encontradas aqui em casa. Mano, olha o que tem numa dessas garrafas. Aqui eu tenho simplesmente uma tampinha vermelha. Tudo bem que ela é pequena e vence quem encontrar a maior coisa vermelha. Mas eu já vou ficar com ela na mão, mano. Porque se eu não encontrar nada maior, isso aqui vai ser a maior coisa que eu encontrei. Galera, o Breno já saiu pra procurar o objeto dele. E eu tava pensando o seguinte. Vocês tão vendo essa garrafa de refrigerante? É, ela é laranja. Mas se eu jogasse tipo uma tinta aqui dentro, ela ia ficar vermelha. Apesar que não ia dar pra tomar, né? É, se não for uma boa, então eu não. Mas eu sei que umas outras coisas vermelhas que o Breno encontrou, ele não vai nem pensar, ele vai nem lembrar que aqui em casa tem. E eu só preciso encontrar uma pessoinha. Ah, Amora, você tá aí? Vem aqui, Amora. Onde você colocou aqueles brinquedinhos vermelhinhos? Amorinha, vem cá. Vem aqui, Amora. Vem aqui, vem aqui. Ah, acho que eles tão ali. Olha só, tem dois brinquedinhos dela, entendeu? Tem essa joaninha aqui. Eu acho que ela é vermelha, né? E tem esse outro aqui que é uma casinha, vocês tão vendo? Mas enfim, vou aproveitar que já que o Breno tá procurando aqui dentro de casa, eu vou sair, gente. Eu vou sair e vou procurar em outro lugar. Eu vim aqui no quintal de trás da minha casa com a esperança de encontrar algum tipo de flor, mano. Porque flor tem várias cores diferentes e vários tamanhos diferentes. Mas pelo visto, mano, não tem nenhuma flor. A gente tá num período de seca aqui. Tá difícil de ficar nascendo flores por aí, tá ligado? Galera, adivinha aí onde eu vim. Eu vim pro parquinho, porque aqui eu lembro que tem muita coisa vermelha. Por exemplo, isso aqui... Pera aí. Isso aqui é rosa ou vermelho? Pior é que tá aparecendo os dois, tá? Desse lado de cá tá aparecendo rosa, mas desse lado de cá tá aparecendo vermelho. É, enfim, mas também não ia dar pra eu carregar, sei lá, um pedaço de madeira gigantesca. Pera aí, com certeza eu ia ganhar se eu conseguisse carregar isso. É, deixa eu só fazer um teste pra ver se... É, tá muito bem colocado. Tá, tudo bem. Aqui no parquinho tem muitas coisas vermelhas, entendeu? Como, por exemplo, temos essas três lixeiras coloridas. E essa daqui é vermelha. Só que não dá pra carregar uma lixeira também pra casa, né, gente? Pai, adiado, eu já tava quase saindo aqui da área externa da minha casa. Quando olhando aqui pra piscina, eu encontrei isso aqui no cantinho. Os cachorros tavam tentando pegar. Olha isso. Isso aqui é simplesmente, ó, uma bolinha vermelha. Inclusive, o Ted tá doido pra pegar bolinha vermelha? Calma, filhos. Isso aqui eu preciso pra ganhar o desafio. Olha isso, mano. Eles querem muita bolinha. Será que se eu jogar a bolinha eles vão querer pegar? Joguei. Olha, olha. Caramba. Tá, pode me devolver agora, Ted. Ted, Ted, me devolve a bolinha, Ted. Ted, pode me devolver agora. Ted, volta aqui. Ted, eu preciso dessa bolinha pra ganhar o desafio. Me fala o que você quer em troca, cara. Eu te dou o que você quiser em troca pra você me dar essa bolinha, por favor. Agora pronto, agora... Olha lá, ele não deixa eu pegar. Eu não sei pra que eu fui jogar essa bolinha pra eles, mano. Agora eu perdi a bolinha. E só tenho essa tampinha com uma coisa vermelha. Eu vou tentar encontrar, sei lá, às vezes alguma flor. Alguma coisa assim. Aqui no parquinho tem muitas florzinhas. Eu posso tentar encontrar uma flor bem grande e vermelha. Pera aí. Olha só o que eu encontrei. Um saco enorme de balões. Olha isso. E tem balões de várias cores. Alguém deve ter feito uma festa aqui no parquinho e encheu alguns balões e esqueceu o saco todinho aqui dentro, entendeu? O legal do balão é que eu posso encher um. E olha só, vira uma bola gigante pra brincar. Eu já sei, eu tive uma ideia. Olha só o tamanho que o balão era e olha o tamanhozão que ele ficou. Eu só preciso encontrar um balão vermelho no meio disso tudo e encher ele o máximo que eu conseguir. E aí eu vou ter um objeto gigante. Olha, tem um balão vermelho bem aqui. Tudo bem, agora eu vou precisar respirar fundo e encher esse balão. É, eu acho que ele só enche até isso aqui. Eu duvido, tá? Eu duvido que o Brenner vai encontrar um objeto maior que esse daqui. E eu preciso agradecer, né? A pessoa que me encheceu esses balões aqui. Porque sem ela eu não teria nem chance de ganhar esse desafio. Rapaziada, eu decidi vir aqui na cozinha agora pra ver se eu encontro alguma coisa vermelha e grande. E olha só o que eu encontrei, mano. Tem algumas coisas aqui que a Natália deve ter se parado pra preparar alguma refeição. E olha o que eu encontrei aqui dentro. Um tomate gigante e vermelho. Olha só, pra comparar, como vocês podem ver, ele é bem maior que a tampinha que eu tinha encontrado. E ainda dá pra usar ele depois do vídeo. Então, perfeito, mano. Esse, com certeza, é o maior objeto vermelho que tem aqui em casa. Amor! Amor! Ah, você tá aí. Eu não consigo encontrar nada. E o que você tá com a mão pra trás, então? Você encontra só uma coisa pequena, uma flor. Ah, é? Porque eu consegui. Sabe o que eu consegui encontrar? O quê? Eu consegui encontrar esse tomate. Olha o tamanho dele. Vermelho e grande, tá? Eu tinha encontrado antes uma tampinha de garrafa. Mas isso aqui é muito maior. Ah, meu bem. Então eu perdi. O desafio era o quê? Eu vou ter que te dar uma noite de cinema? É, eu vou ter uma noite de cinema de graça. Ou seja, você vai lá no supermercado e vai ter que comprar um monte de guloseima pra mim. Só eu que vou comer, no caso. Ah, pra ficar mais justo, eu acho que você tinha que ter colocado que esse desafio vale uma noite de cinema e mais mil reais. Pode ser. Gostei. Já que você topa, eu mudo então. O prêmio agora é uma noite de cinema com todas as guloseimas inclusas mais mil reais. Perfeito. Perfeito. Então pode ir, já que você encontrou alguma coisa. Encontrei. Olha só. O balão. Mentira, não vale. Como assim? Não vale. O balão não é desse tamanho, ele tá inflado. Muito bem, eu ganhei. Você sabe que eu ganhei. Não, mas esse balão ele não é desse tamanho, meu bem. Olha aqui. Olha a diferença. Ele não é desse tamanho. Esse balão ele, na verdade, ele é desse tamanzinho assim. E detalhe, o seu é laranja? Não é laranja, mas é vermelho. Rapaziada, comenta aí. Esse tomate é laranja ou vermelho? Eu acho que é vermelho. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Então tá, tá bom. Você ganhou dessa vez, mas no próximo desafio, o prêmio vai ser o que eu quiser. Tá bom. Vamos lá comprar as coisas e me faz um pix de mil reais. Ah, mano. Eu devia ter achado esse balão antes dela. Eu vou pegar as coisas e me faz um pix de mil reais.